O amor é gostoso Eu só quero quem me ame, é o que perde meu coração É o que perde meu coração Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Pra ser feliz com você Faço qualquer coisa, não namoro, não olho mais Pra ninguém, só você, meu amor Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Pra ser feliz com você Faço qualquer coisa, não namoro, não olho mais Pra ninguém, só você, meu amor Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Meu desejo é te ver, meu desejo é te querer Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar Valeu! Meu desejo é te amar, amar e nunca acabaremos Meu desejo é te amar, amar e nunca acabar